Você já se perguntou como sua vida poderia mudar, se você pudesse soltar todas as amarras do passado e abraçar um novo começo? Imagine a sensação de libertar-se de mágoas e dores, e finalmente viver com uma paz interior duradoura. Olá, querido amigo, olá querida amiga, é um prazer imenso ter você aqui. Hoje, vamos descobrir juntos o poder transformador do perdão e da liberação, e como essas práticas podem te conduzir a uma vida renovada e plena. Se você está pronto para deixar para trás o peso emocional que te impede de avançar e deseja experimentar uma renovação profunda, este é o momento perfeito. Não permita que mais um dia passe sem a libertação que você merece. Clique em Like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber sempre conteúdos que podem transformar sua vida. Prepare-se para um momento de reflexão e transformação enquanto iniciamos esta oração poderosa. Vamos juntos dar o primeiro passo para uma vida mais leve e cheia de esperança. Paz Celestial. Neste instante sagrado, nos reunimos diante de Ti Senhor, ansiosos para experimentar o milagre do derramamento do Teu Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, vemos a manifestação poderosa do Teu Espírito no Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram línguas repartidas, como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor, assim como os discípulos experimentaram um novo derramamento de poder, nós buscamos essa renovação em nossas vidas. Ó Senhor, nós Te pedimos que o mesmo Espírito Santo que transformou os corações e as vidas no Pentecostes venha sobre nós agora. Que possamos sentir o Teu toque divino, trazendo uma transformação interior profunda e duradoura. Em nossa fragilidade, reconhecemos a nossa necessidade de Teu poder para vivermos de acordo com a Tua vontade. Com um coração humilde e contrito, buscamos o Teu perdão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoa, Senhor, todas as minhas falhas e transgressões. Liberta-me das amarras do passado e das culpas que têm me impedido de viver a plenitude do Teu amor e da Tua graça. Ajuda-me a deixar para trás o que já não serve mais e a seguir Teus caminhos com um coração renovado e purificado. Adoramos-te com fervor, reconhecendo Tua bondade infinita e misericórdia inabalável. Em Salmos, capítulo 100, versículo 5, encontramos conforto. Porque o Senhor é bom, a Sua benignidade dura para sempre, e a Sua fidelidade de geração em geração. Louvamos-te por Tua fidelidade e amor, e agradecemos por cada nova oportunidade de nos aproximarmos de Ti, Senhor. Declaramos com fé que a Tua liberdade está sendo derramada sobre nós. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, é dito Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Clamamos para que o Espírito Santo nos conceda a verdadeira liberdade, quebrando todas as cadeias que nos aprisionam. Que possamos experimentar uma renovação completa e ser transformados pela Tua presença. Pai, enche-nos com Teu Espírito, renova-nos e transforma-nos para vivermos uma vida que glorifique Teu nome. Que possamos ser testemunhas da Tua liberdade e transformação em nosso cotidiano. Deus Pai Todo-Poderoso, hoje queremos compartilhar uma história poderosa que pode iluminar o caminho para a libertação que todos nós buscamos. A história de Marcos é uma verdadeira testemunha do milagre do perdão e do derramamento do Teu Espírito Santo. Marcos foi profundamente ferido por alguém em quem confiava e amava. Essa dor o acompanhava constantemente, criando uma barreira entre ele e a paz que desejava. Marcos estava atormentado pelo ressentimento e pela mágoa, sentimentos que o impediam de viver plenamente. Ele sabia que precisava de um milagre para encontrar a paz interior, algo que somente o Teu Espírito Santo poderia proporcionar. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Marcos entendeu que o perdão não é apenas uma escolha, mas um caminho para a verdadeira libertação. Com um coração cansado, mas cheio de fé, Marcos decidiu seguir o exemplo das Escrituras e buscar a ajuda do Espírito Santo. Ele orou fervorosamente, pedindo força para perdoar aquele que o havia magoado. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, lemos. Sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esta passagem guiou Marcos, que começou a refletir sobre a bondade e a misericórdia que Deus oferece. O processo de perdão não foi fácil, mas ao permitir que o Espírito Santo trabalhasse em seu coração, Marcos experimentou uma transformação radical. O ressentimento que antes o consumia foi substituído por uma paz interior profunda. Ele sentiu a presença e o toque libertador do Espírito Santo, conforme prometido em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Marcos vivenciou essa renovação, sentindo-se verdadeiramente livre das amarras do passado. A libertação de Marcos foi um testemunho do poder do Espírito Santo de transformar nossas vidas através do perdão. Ele agora vive com uma alegria renovada, livre das correntes que o prendiam. Seu testemunho é um lembrete de que o perdão é a chave para a paz interior e para uma nova vida em Cristo. Ó Senhor, que a história de Marcos inspire cada um de nós a buscar essa transformação através do perdão. Que possamos abrir nossos corações para a ação do Teu Espírito Santo, e experimentar a verdadeira paz e renovação que vem de Ti Senhor. Pai Santo e cheio de graça, neste momento de oração, queremos nos aprofundar na poderosa mensagem que encontramos em Mateus 6, versículo 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celeste. Esta passagem é um lembrete divino do poder transformador do perdão, um princípio fundamental que nos conecta diretamente ao Teu Coração. Ó Senhor, ajudai-nos a compreender a profundidade desta promessa. O perdão é uma expressão de Tua misericórdia infinita e um reflexo da nossa relação com o Teu Espírito Santo. Quando Jesus nos ensina a perdoar, Ele não está apenas nos orientando a soltar as amarras da raiva e do ressentimento, mas a abrir nossos corações para receber a plenitude do Teu amor e da Tua paz. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando os outros das suas dívidas para conosco, mas também nos libertamos das correntes que nos aprisionam. Em Ti Senhor, encontramos a força para perdoar, pois o perdão é um ato que nos aproxima mais de Ti Senhor e do Teu plano para nossas vidas. Em Lucas, capítulo 6, versículo 37, somos lembrados. Perdoai, e sereis perdoados. Esta é a essência do que significa viver em verdadeira comunhão contigo. Senhor, que a Tua Palavra nos guie e nos fortaleça. Que possamos sempre recordar que, ao perdoarmos as ofensas que nos foram feitas, estamos seguindo o exemplo de Cristo e permitindo que o Espírito Santo opere em nossas vidas. O perdão é um dom que nos abre para a cura e a renovação, e é através dele que o Teu Espírito Santo pode derramar Sua graça sobre nós. Permita, Senhor, que cada dia possamos aplicar esta verdade em nossas vidas. Que possamos liberar as amarras do passado e deixar que o Teu Espírito Santo renove nossas almas. Ajuda-nos a refletir sobre as palavras de Mateus 6, versículo 14 e a viver de acordo com elas, sabendo que o perdão nos aproxima de Ti, Senhor, e fortalece nossa fé. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conceda a sabedoria e a coragem para perdoar, mesmo quando é difícil. Que possamos experimentar a libertação que vem através do perdão e a paz que excede todo entendimento. Em cada desafio, em cada ofensa, que possamos lembrar da Tua promessa de que, ao perdoarmos, encontramos o Teu perdão e a Tua presença restauradora. Deus misericordioso! Hoje, queremos refletir sobre uma verdade profunda e transformadora. O perdão é uma chave que abre as portas da prisão emocional, libertando-nos do peso das mágoas e trazendo paz ao coração. Ó Senhor, reconhecemos que muitos de nós carregam em nossos corações um peso imenso de mágoas e ressentimentos, como se estivéssemos trancados em uma prisão emocional. Essa prisão nos impede de experimentar a plenitude da Tua paz e a liberdade que o Teu Espírito Santo deseja derramar sobre nós. Em Ti, Senhor, encontramos a verdadeira chave que pode desbloquear essas portas e nos libertar das correntes que nos aprisionam. O perdão é a chave que abre essa prisão interior. Quando perdoamos, não estamos apenas liberando os outros de suas dívidas para conosco, mas também abrindo nossos próprios corações para receber a cura e a renovação, que só o Teu Espírito Santo pode proporcionar. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, lemos. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Através do perdão, permitimos que o Espírito Santo entre em nossos corações e nos transforme. Pai, pedimos que Tu nos ajudes a entender que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas um poderoso ato de coragem e fé. É a chave que desbloqueia a prisão das nossas emoções, permitindo que a luz do Teu amor e da Tua graça brilhe em nossas vidas. Quando soltamos as amarras do passado e abrimos as portas do nosso coração, permitimos que a paz que excede todo entendimento entre nos preencha. Senhor, ajuda-nos a ver o perdão como a poderosa ferramenta que é, e não como um fardo. Que possamos entregar a Ti, Senhor, todas as mágoas e ressentimentos, sabendo que o Teu amor e a Tua misericórdia são maiores do que qualquer ofensa que possamos ter sofrido. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, somos instruídos a sermos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Que possamos viver de acordo com essa instrução, permitindo que o perdão abra as portas de nossa prisão emocional e traga verdadeira paz ao nosso coração. Ó Pai, que cada dia possamos usar essa chave do perdão, para libertar nossos corações e permitir que o Teu Espírito Santo, derrame Suas bênçãos sobre nós. Que possamos experimentar a verdadeira liberdade que vem, quando entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas mágoas e nos abrimos para a Tua paz e renovação. Querido Pai, neste momento de reflexão, convido você a se juntar a mim em uma introspecção profunda. Pergunte-se. A quem eu preciso perdoar para experimentar a verdadeira liberdade que o Teu Espírito Santo deseja me oferecer? O perdão é mais do que um ato de generosidade, é uma poderosa chave espiritual que nos libera das correntes da amargura e do ressentimento. Quando carregamos o peso das mágoas, nossas almas ficam pesadas e nossas vidas ficam obscurecidas. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, somos alertados. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e pela qual muitos sejam contaminados. Aqui, vemos que a amargura pode nos afastar da graça e da paz que Deus quer nos dar. Peça a Deus por um coração disposto a perdoar e também a ser perdoado. Não é fácil, mas é essencial. Perdoar não significa esquecer ou minimizar o dano causado, mas sim entregar a Deus a dor e a raiva que você carrega. É liberar o controle que essas mágoas têm sobre você. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, Jesus nos ensina. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celeste. O perdão que oferecemos aos outros é diretamente refletido na forma como recebemos o perdão de Deus. Convido você a pensar naquelas pessoas que ainda habitam o seu coração com dor. Visualize cada uma delas, e com um espírito humilde e aberto, entregue-as ao Senhor. Diga-lhe. Senhor, aqui está a minha mágoa. Aqui está a minha dor. Eu desejo perdoar, mas preciso da tua ajuda para que o faça de coração. Me ajude a liberar este peso e a encontrar a verdadeira paz em ti, Senhor. Peça a Deus para transformar seu coração, para que você possa ver essas pessoas através dos seus olhos de amor e misericórdia. Ore para que o Espírito Santo lhe dê a força e a coragem para soltar o que foi feito contra você, permitindo que a liberdade e a cura entrem em sua vida. Lembre-se do que diz o Salmo 147, versículo 3. Sara os corações quebrantados, e veste as suas feridas. Este é um momento de entrega e de confiança. Coloque nas mãos de Deus todas as suas preocupações e permita que Ele transforme sua dor em paz. Que o perdão se torne não apenas uma palavra, mas uma realidade viva e dinâmica em sua vida, abrindo caminho para um relacionamento renovado com Deus e com os outros. Que o Espírito Santo continue a guiá-lo, a fortalecê-lo e a enchê-lo com a paz que só Ele pode dar. Senhor Deus Todo-Poderoso! Prosseguimos nesta oração refletindo sobre a importância vital do perdão em nossas vidas. O perdão não é apenas um comando divino, mas também um presente transformador que nos liberta das correntes emocionais que nos aprisionam. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, a Escritura nos instrui. Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aqui, aprendemos que o perdão é a chave para a harmonia e para a paz interior, essencial para a nossa caminhada com Deus. Pai misericordioso, nós te pedimos agora um coração disposto a perdoar. Sabemos que, por nossas próprias forças, muitas vezes é difícil liberar o perdão, especialmente para aqueles que nos feriram profundamente. Mas com o Teu Espírito Santo operando em nós, podemos encontrar a força necessária para superar essas barreiras. Em Ti, Senhor, pedimos que nos ajudes a deixar de lado toda amargura e ressentimento. Dá-nos um coração limpo e puro, que reflita a Tua misericórdia e amor incondicional. Em nossa adoração a Ti, Senhor, celebramos a liberdade que o perdão nos oferece. Reconhecemos que, ao perdoar, não apenas obedecemos ao Teu mandamento, mas também abrimos espaço para a verdadeira liberdade espiritual e emocional. Em João, capítulo 8, versículo 36, Jesus nos assegura. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvamos a Ti, Senhor, pela transformação que ocorre quando entregamos o perdão e permitimos que o Teu Espírito Santo preencha nossos corações com paz e alegria. Declaramos agora a nossa libertação. Em nome de Jesus, rompemos com todas as amarras que o ressentimento e a falta de perdão podem ter criado em nossas vidas. Declaramos que, ao perdoar, recebemos a verdadeira liberdade que vem de Ti, Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Reafirmamos nossa identidade em Cristo e a nova vida que temos em Ti, Senhor. Liberte-nos de qualquer peso que ainda possa estar sobre nós, e renove nosso espírito com o frescor da Tua presença. Que o derramamento do Teu Espírito Santo continue a nos transformar e nos guiar na prática do perdão. Que possamos viver em plena liberdade e alegria, sabendo que o Teu amor e misericórdia nos alcançam e nos sustentam a cada dia. Querido Deus! Vivemos em tempos desafiadores, onde as mágoas e ressentimentos muitas vezes podem nos aprisionar e impedir o nosso progresso espiritual e emocional. O peso das ofensas e das dores não resolvidas, pode nos manter presos em um estado de angústia, obscurecendo a luz da Tua paz em nossas vidas. No entanto, nesta oração, buscamos a libertação oferecida pelo perdão que Tu nos concedeste. Senhor, ao enfrentarmos as dificuldades do cotidiano, é fácil sermos consumidos pelos ressentimentos e pelas feridas emocionais. A pressão e o estresse das situações atuais podem agravar o que sentimos, tornando o perdão uma tarefa ainda mais desafiadora. Mas lembramos que Tu, Senhor, nos forneceste uma solução poderosa para essas questões. O perdão. Em Ti, Senhor, encontramos a força para liberar o que nos atormenta e abraçar a renovação que o Teu Espírito Santo traz. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, lemos. Esta promessa divina nos lembra que, ao perdoar, não só cumprimos a Tua vontade, mas também recebemos o perdão e a renovação que necessitamos para superar nossas dificuldades. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas liberar o controle que as mágoas têm sobre nós. Ao perdoarmos, rompemos as correntes que nos prendem e permitimos que o Teu Espírito Santo nos renove e nos cure. Neste momento, peço que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós e nos capacite a perdoar de coração. Ajuda-nos a ver além das ofensas e das mágoas, e a reconhecer o Teu poder transformador em nossa vida. Que possamos nos libertar dos sentimentos que nos escravizam e encontrar a verdadeira paz que só Tu podes oferecer. Em Romanos, capítulo 12, versículo 18, a Tua Palavra nos orienta. Se for possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Assim, buscamos viver em paz, deixando para trás as amarguras que podem nos manter afastados de Ti Senhor e da Tua plenitude. Que cada um de nós encontre o alívio e a liberdade ao perdoar, e que esta oração sirva como um guia, para que possamos experimentar o milagre do derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Não permitamos que os desafios do presente nos afastem da alegria e da paz que Tu desejas para nós. Pai amado, Em meio às tribulações e desafios, nos voltamos para Ti Senhor, clamando por um coração renovado e um espírito liberto. Que esta oração, centrada no perdão e na renovação pelo Espírito Santo, traga a cada um de nós a paz e a liberdade que tanto almejamos. Senhor, neste instante, eu Te peço que concedas a cada pessoa que está participando desta oração, um coração verdadeiramente livre e perdoado. Que todas as amarras emocionais que ainda nos prendem sejam desfeitas pelo poder do Teu Espírito Santo. Em Ti Senhor, encontramos a verdadeira cura, e ao perdoar os outros, também recebemos a Tua graça e o Teu perdão. Que o Teu amor nos envolva e nos purifique, permitindo-nos experimentar a plenitude da Tua paz que excede todo entendimento. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, somos lembrados de que Tu és o Deus de toda a consolação. Tu nos ofereces conforto em nossas aflições e nos guias em direção à liberdade emocional. Que ao nos aproximarmos de Ti Senhor, possamos sentir a Tua presença curadora e libertadora. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a liberar todas as mágoas e ressentimentos, substituindo-os por um amor renovado e por uma paz duradoura. Pai amado, pedimos que a Tua intervenção divina continue a trabalhar em nossas vidas, removendo qualquer obstáculo que possa estar nos impedindo de viver plenamente a Tua vontade. Que cada um de nós sinta o impacto do Teu derramamento, experimentando a transformação que só Tu podes proporcionar. Em Efésios, capítulo 4, versículo 31, Tua palavra nos orienta a despojar-nos de toda amargura, indignação e ira. Que possamos aplicar essa instrução diariamente, buscando viver em harmonia e paz. Que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar e a nos fortalecer. Que a libertação emocional e a paz que buscamos sejam uma realidade em nossas vidas, e que possamos testemunhar os milagres do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos com fé e gratidão. Amém.